Apresentação, Robson Gomes. A única coisa que não é proibido é falar de amor. Eu estava sonhando com o passado. E o meu coração estava batendo rápido. Eu comecei a perder o controle. Eu comecei a ficar descontrolado. Eu não pretendia machucar você. Eu sinto muito por fazer você chorar. Eu não quis machucar você. Eu sou apenas um cara com ciúmes. Eu estava me sentindo inseguro. E você poderia até não me amar mais. Eu estava tremendo por dentro. Eu estava tremendo por dentro. Eu não pretendia machucar você. Eu sinto muito por fazer você chorar. Eu não quis te machucar. Eu sou apenas um cara muito ciumento, sabe? Eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo. Eu sou a mãe pessoa. Eu estou me sentindo. Eu sou um cara muito ciumento. Eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo. Eu não pretendia machucar você. Eu sinto muito por fazer você chorar. Não quis machucar você. Eu sou apenas um cara ciumento. Eu estava apenas tentando chamar a sua atenção. Eu achei que você estava tentando se esconder. Mas eu estava engolindo a minha dor. Eu estava engolindo a minha dor. Eu estava engolindo aquela dor. Eu sinto muito por fazer você chorar. Eu não quis machucar você. Eu sou um cara que tem muitos ciúmes, sabe? E eu sou apenas um cara ciumento. Eu sinto... Eu sinto muito ciúme. Apresentação Robson Gomes A única coisa que não é proibido é falar de amor.